Salve, salve, galerinha do Bola do Jogo! Tudo bem com vocês? Meu nome é Otávio e estamos aqui para mais um vídeo do Bola do Jogo. Então se inscrevam no nosso canal aí, que a gente está naquela hashtag Bola do Jogo Monetiza. Deixa o like, compartilha com todo mundo, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. E como vocês já leram aí no título, né? É sobre o coronavírus no futebol chinês. Que loucura, né? Vou falar um pouquinho sobre o corona. O coronavírus foi o vírus que se instalou na China. Já matou mais de mil pessoas. Tem em outros países também, porém, saiu de lá o vírus pelo consumo de morcegos da população chinesa. Pelo que sabemos até agora, é por causa disso. E como todos nós sabemos, o futebol chinês paga muito pelos nossos jogadores, né? E temos muitos jogadores brasileiros por lá. O último caso foi o Ricardo Goulart, que até veio ao Palmeiras, ficou pouquíssimo tempo e já voltou pra lá. De tanto que ofereceram de grana para ele voltar. Foi uma bolada, todo mundo sabe disso. E agora, com esse caso do coronavírus, os jogadores estão pensando em voltar de lá. Temos alguns nomes que estão querendo voltar. E também temos nomes que iriam à China. Não vão mais por causa do coronavírus. Então, é um tema bacana pra gente estar comentando aí. Beleza, galera? Então, galera. O futebol chinês, como eu já disse, né? Paga muito bem. Só que o campeonato chinês foi paralisado. Então, os jogadores que conseguiram retornaram ao Brasil pra esperar a resolução do problema. Só que, como já foi divulgado, aparentemente, a resolução desse problema vai ser de abril pra frente. Até lá, vai estar rolando esse problema lá na China. Os jogadores estão aqui no Brasil e a galera já está... O mercado brasileiro está se movimentando pra conseguir contratar alguns dos jogadores. Como o futebol foi paralisado, eles não vão querer ficar também sem jogar, né? Então, já vai aquele... A fome com a vontade de comer ali dos jogadores e do clube. E já está começando a rolar algumas suposições aí no mercado. Só pra falar os jogadores que tinham proposta da China, mas não foram por causa disso. Primeiro, todo mundo acha que sabe que é o zagueiro Dedé. O próprio Cruzeiro disse que eles tinham proposta da China pelo Dedé. Então, é um que não sei pra onde vai, mas pra China, aparentemente, está cancelada a ideia. O Ralf, quando o Corinthians disse que não queria mais ele, surgiu proposta do mesmo time que tinha ele lá. E o Diego Tardelli, quando saiu do Grêmio, também foi um nome que seria sondado... Foi sondado pelo clube chinês que ele estava também. Então, já é três nomes que provavelmente vão ficar aqui no Brasil. O Dedé tem uma proposta muito boa do Vasco. Então, talvez, pela afeição que ele tem ao clube carioca, ele feche com o Vasco. O Tardelli está bem próximo de fechar com o Atlético Mineiro. E o Ralf recebeu propostas do próprio Cruzeiro e do Curitiba, junto com o Jadson. Então, não sei pra onde o Ralf vai aí nesse meio termo, desse tempo aí que ele tem até o meio do ano pra decidir onde ele vai. Tem os jogadores que estão lá, mas estão querendo retornar. E o caso mais curioso é do Ricardo Goulart. Ele foi embora do Palmeiras porque ele recebeu uma bolada de grana. E quando voltou lá, disse que queria se naturalizar, jogador chinês. Olha que loucura. E agora ele não já desistiu disso. A família dele já retornou ao Brasil. Ele ainda está lá tentando resolver alguns problemas com o clube. E ele está muito perto de fechar com o Atlético Mineiro, rival do Cruzeiro. Onde ele fez história, mas a situação do Cruzeiro, infelizmente, não permite pagar o razoável pro Ricardo Goulart querer voltar. E ele está bem próximo de fechar com o Atlético Mineiro. E um caso curioso é o do Marcelo Moreno, que já fez história no Cruzeiro também. Porém, o pai dele, numa entrevista, disse que ele não jogaria em times de Série B, em times medianos aqui no Brasil. E ele está muito perto mesmo de fechar com o Cruzeiro, pra jogar a Série B. Então, por isso que no futebol e na vida, não guspa pra cima, que pra cair na testa é bem rapidinho. E é o que está acontecendo aí com o Marcelo Moreno. O Cruzeiro está conseguindo fechar essa compra por empréstimo, ou compra definitiva, a gente ainda não sabe, com a ajuda do supermercado BH, beleza? Só pra ficar como que o Cruzeirão está conseguindo, porque ele conseguiu essa ajuda do supermercado, beleza? E também temos dois jogadores com interesses dos mesmos clubes, que é do Palmeiras. O Palmeiras hoje tentou uma investida no ataque de Hulk, só que o salário, infelizmente, atrapalhou muito. E o Palmeiras desistiu do Hulk, já largou mão. Porém, o que eles estão tentando, é, incessivamente, nem que seja por empréstimo, igual eu disse, é o Talisca, que também está aqui no Brasil e também está querendo voltar, parece. E o Palmeiras está com afinco no Talisca. E também, todo mundo sabe que temos Paulinho lá, temos Oscar, temos o Aloysio, o boi bandido lá, que jogava no São Paulo. Então, são nomes que também podem estar voltando. Porém, como eu já repeti aqui diversas vezes nesse vídeo, o salário é um problema que atrapalha nesse montante desse vídeo. Porque os clubes brasileiros não têm a grana nem próxima para pagar o que os jogadores recebem na China. Então, o que pode acontecer é, um clube fechar, por exemplo, o Atlético Mineiro com o Goulart, e o Cruzeiro com o Marcelo Moreno, é fechar com esses caras por empréstimo de um ano, seis meses, até a situação da China se resolver. E depois, esses jogadores retornariam aos seus clubes para ganhar o que eles estão acostumados a ganhar, somente para não ficar sem jogar. Então, é isso que o coronavírus está causando aí, podendo trazer o retorno de vários jogadores que a gente curte para jogar no nosso futebol brasileiro, querendo ou não, nem que seja por pouco tempo, valorizando o nosso Campeonato Brasileiro. É isso, galera. Se vocês curtiram esse nosso vídeo aí, deixa o like, que a gente está pertinho de monetizar. Então, se inscreve, compartilha com todo mundo, deixa nos comentários o que vocês estão achando aí, ativa o sininho para receber os vídeos e até o próximo.